Começou a valer hoje, na Áustria, um lockdown para quem ainda não está totalmente vacinado contra a Covid-19. Essas pessoas só poderão sair de casa para fazer compras essenciais, ir ao trabalho ou ao médico. O lockdown provocou reações. A Áustria se tornou o primeiro país da União Europeia a impor um bloqueio aos não vacinados. A medida foi tomada porque menos de 65% da população receberam as duas doses do imunizante. Esse percentual é inferior à média europeia de 67% e está longe de países como Espanha e França, onde mais de 70% da população está completamente imunizada. Os moradores do mercado de Natal em Viena reagiram ao lockdown. Eu acho que o bloqueio para pessoas não vacinadas não pode ser a solução. Você não pode prender apenas uma parte das pessoas. Já esta mulher disse. Acho que é bom. Pessoalmente, me sinto muito mais segura agora. Temos que aprender a conviver com a pandemia. O confinamento vale para todas as pessoas acima dos 12 anos. Só no último sábado, a Áustria registrou mais de 13 mil novos casos de Covid-19, o maior número desde o início da pandemia no país, que tem pouco mais de 9,8 milhões de habitantes. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. 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 Pronto.